Livro de ouvido apresenta A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, em Mil Palavras. Narração, Dine Lima. Augusto, Fabrício, Leopoldo e Felipe, estudantes de medicina e amigos muito próximos, decidem passar o feriado de Santana na casa da avó de Felipe, Dona Ana, em uma ilha próxima ao Rio de Janeiro. Durante o caminho, ele se envolve em uma conversa animada sobre o amor, na qual Augusto, um jovem cético e inconstante quando o assunto é relacionamentos, afirma que nunca se apaixonará por uma mulher por mais de três dias. Desafiado pelos amigos, Augusto faz uma aposta com eles. Se ele se apaixonar por alguém durante a estadia na ilha e permanecer enamorado por mais de três dias, ele terá que escrever um livro contando essa experiência. Por outro lado, se ele vencer a aposta, seus amigos terão que escrever o livro em seu lugar. Assim que chegaram à ilha, os rapazes são recebidos calorosamente pela anfitriã, a avó de Felipe e por suas primas e sua irmã Carolina, uma jovem de beleza marcante e temperamento vivaz, conhecida carinhosamente como a Moreninha. Clementina, uma de suas amigas, que gostava de comentar maliciosamente a respeito de todas as moças que conhecia, falou sobre ela. Ela é travessa como beija-flor, inocente como uma boneca, faceira como um pavão e curiosa como uma mulher. Desde o primeiro encontro, Carolina chama a atenção de Augusto com sua personalidade forte e alegre. Ela tem um jeito provocador e espirituoso que desperta um interesse diferente nele, algo que ele não esperava. Ao longo dos primeiros dias, Augusto e a Moreninha trocam provocações, mas à medida que convivem, ele percebe que está cada vez mais fascinado por ela. Carolina é uma jovem diferente das mulheres que ele costumava conhecer. Ela não se deixa levar facilmente e mantém uma certa distância emocional, o que o intriga ainda mais. Apesar de sua resistência inicial, Augusto começa a perceber que seus sentimentos pela Moreninha são verdadeiros e profundos. Ele tenta lutar contra essa atração, lembrando-se da aposta que fez com os amigos. Mas a intensidade do sentimento cresce a cada momento que eles passam juntos. Mesmo com as provocações constantes de Carolina, Augusto começa a nutrir um afeto sincero por ela. Enquanto isso, os amigos de Augusto observam atentamente o desenvolvimento dessa relação. Eles percebem que ele está, de fato, apaixonado, mas aguardam ansiosamente para ver se seus sentimentos durarão mais de três dias, o que decidirá o resultado da aposta. Paralelamente ao romance entre Augusto e Carolina, há um mistério que ronda a vida do jovem. Durante uma conversa com os amigos, Augusto revela que, quando era apenas um menino, viveu uma intensa história de amor com uma garota por quem jurou eterna devoção. Eles trocaram promessas de amor e um bracelete, mas acabaram se separando e ele nunca mais soube dela. Esse segredo do passado contribui para os dilemas emocionais de Augusto, que se encontra dividido entre o amor antigo e o sentimento crescente por Carolina. Os dias passam e a tensão entre os sentimentos de Augusto e o prazo da aposta aumenta. Ele tenta descobrir se Carolina é digna de sua confiança e seu amor, enquanto ela continua a ser um enigma para ele. Apesar das brincadeiras e desafios que ela lhe impõe, a moreninha também demonstra de maneira sutil que sente algo por ele, mas prefere manter uma atitude de desdém para não se entregar facilmente. Durante uma conversa reveladora, Carolina e Augusto se abrem mais sobre seus sentimentos e passados. Augusto, cada vez mais convencido de seu amor por Carolina, começa a se lembrar do bracelete que ele havia dado à garota de seu passado. Em um momento crucial, ele vê que Carolina usa o mesmo bracelete que ele deu à sua antiga paixão. É então que a verdade vem à tona. Carolina é a menina de seu passado, a mesma garota com quem ele trocou juras de amor quando criança. Essa revelação muda completamente o custo dos acontecimentos. Augusto percebe que o destino os reuniu novamente e que seu amor por Carolina não é apenas uma paixão passageira, mas sim o cumprimento de uma promessa feita há anos atrás. Eles finalmente se reconectam de forma profunda e Augusto entende que seu amor por Carolina é sincero e duradouro. O mistério do bracelete revela que a paixão de Augusto por Carolina já estava escrita há muito tempo. Ele se dá conta de que mesmo sem saber, sempre esteve destinado a amá-la. Essa descoberta também serve para por fim a aposta, já que Augusto permaneceu apaixonado por mais de três dias e, na verdade, nunca deixou de amar Carolina. A relação entre eles evolui para um amor maduro e recíproco. Carolina, que antes se mostrava um pouco distante, também se entrega ao sentimento, compreendendo que Augusto é o mesmo garoto de quem ela se lembrava com carinho. Ele sela um amor que começou na infância e que agora floresce na vida adulta, trazendo uma conclusão feliz para a sua história. Os amigos de Augusto, impressionados com o desfecho da história, reconhecem a força do amor verdadeiro e acabam por entender que a aposta foi vencida por eles. Mas quem ganhou na realidade foi o amor que uniu Augusto e Carolina. Todos se sentiram tocados pela história e com bom humor consideraram a vitória como uma derrota por admirarem a intensidade do sentimento de Augusto por Carolina, a moreninha. Um amor verdadeiro que resistiu ao tempo, mesmo quando parecia impossível. Augusto perdeu a aposta, mas a experiência o levou a algo muito maior do que qualquer vitória de um desafio entre amigos. Sua história de amor com Carolina é digna de ser escrita e contada, agora não mais por obrigação, mas por desejo de imortalizar o que viveram juntos. A história está pronta. O título do livro A Moreninha O título do livro